A redução do governo pra carro zero tá acabando, mas aqui na G-Automóveis tá o que, hein, Magno? Tá só começando e aproveite as ofertas da G-Automóveis, meu amigo, minha amiga, Avenida Carlos dos 200, eu tenho oferta especial pra você. Tá começando pra quem tá querendo uma touro, fala aí, Magno. 1.8 Freedom 2019, completaça. Olha só, presta atenção, senta aí pra você não cair. De 105,900 por 99,900. A Volkswagen vai trocar o nome desse carro, não é mais Up, vai ser Tiago, compacto, mas anda com a beleza, fala dele. Esse aqui é um foguete, ele é veloz, um carro muito econômico também. Se o Tiago é econômico, eu não sei, mas esse Up aqui, eu te garanto, 2018 em oferta de 66,900 por 63,900. Eu não sou econômico, não. Tá aqui? Pra finalizar, sai desse foguetinho e fala do HB20. Vamos de HB20 que esse carro é queridinho do Brasil, o povo ama, sensação, completasso, comando no volante. Ano 2017, motorização 1.6 Comfort Style de 59,900 por 56,900. Então é isso, gente. Aproveita porque, olha só, o desconto você encontra em qual loja? Aqui na G-Automóveis. Tá esperando quem? Vem pra G. Vem foguetinho. Vem pra G. Vem.